Divino Criador, eu aceito e recebo o homem da minha vida. Eu aceito e estou disponível para viver uma linda história de amor. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grata. Eu te amo. Divino Criador, eu aceito e recebo o homem da minha vida. Eu aceito e estou disponível para viver uma linda história de amor. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grata. Eu te amo. Divino Criador, eu aceito e recebo o homem da minha vida. Eu aceito e estou disponível para viver uma linda história de amor. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grata. Eu te amo. Divino Criador, eu aceito e recebo o homem da minha vida. Eu aceito e estou disponível para viver uma linda história de amor. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grata. Eu te amo. Divino Criador, eu aceito e recebo o homem da minha vida. Eu aceito e estou disponível para viver uma linda história de amor. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grata. Eu te amo. Divino Criador, eu aceito e recebo o homem da minha vida. Eu aceito e estou disponível para viver uma linda história de amor. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grata. Eu te amo. Divino Criador, eu aceito e recebo o homem da minha vida. Eu aceito e estou disponível para viver uma linda história de amor. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grata. Eu te amo. Divino Criador, eu aceito e recebo o homem da minha vida. Eu aceito e estou disponível para viver uma linda história de amor. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grata. Eu te amo. Divino Criador, eu aceito e recebo o homem da minha vida. Eu aceito e estou disponível para viver uma linda história de amor. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grata. Eu te amo. Divino Criador, eu aceito e recebo o homem da minha vida. Eu aceito e estou disponível para viver uma linda história de amor. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grata. Eu te amo. Divino Criador, eu aceito e recebo o homem da minha vida. Divino Criador, eu aceito e estou disponível para viver uma linda história de amor. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grata. Eu te amo. Divino Criador, eu aceito e recebo o homem da minha vida. Eu aceito e estou disponível para viver uma linda história de amor. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grata. Eu te amo. Divino Criador, eu aceito e recebo o homem da minha vida. Eu aceito e estou disponível para viver uma linda história de amor. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grata. Eu te amo. Divino Criador, eu aceito e recebo o homem da minha vida. Eu aceito e estou disponível para viver uma linda história de amor. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grata. Eu te amo. Divino Criador, eu aceito e recebo o homem da minha vida. Eu aceito e estou disponível para viver uma linda história de amor. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grata. Eu te amo. Divino Criador, eu aceito e recebo o homem da minha vida. Eu aceito e estou disponível para viver uma linda história de amor. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grata. Eu te amo. Divino Criador, eu aceito e recebo o homem da minha vida. Divino Criador, eu aceito e estou disponível para viver uma linda história de amor. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grata. Eu te amo. Divino Criador, eu aceito e recebo o homem da minha vida. Eu aceito e estou disponível para viver uma linda história de amor. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grata. Eu te amo. Divino Criador, eu aceito e recebo o homem da minha vida. Eu aceito e estou disponível para viver uma linda história de amor. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grata. Eu te amo. Divino Criador, eu aceito e recebo o homem da minha vida. Eu aceito e estou disponível para viver uma linda história de amor. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grata. Eu te amo. Divino Criador, eu aceito e recebo o homem da minha vida. Eu aceito e estou disponível para viver uma linda história de amor. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grata. Eu te amo. Divino Criador, eu aceito e recebo o homem da minha vida. Eu aceito e estou disponível para viver uma linda história de amor. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grata. Eu te amo. Divino Criador, eu aceito e recebo o homem da minha vida. Eu aceito e estou disponível para viver uma linda história de amor. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grata. Eu te amo. Divino Criador, eu aceito e recebo o homem da minha vida. Eu aceito e estou disponível para viver uma linda história de amor. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grata. Eu te amo. Divino Criador, eu aceito e recebo o homem da minha vida. Eu aceito e estou disponível para viver uma linda história de amor. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grata. Eu te amo. Divino Criador, eu aceito e recebo o homem da minha vida. Eu aceito e estou disponível para viver uma linda história de amor. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grata. Eu te amo. Divino Criador, eu aceito e recebo o homem da minha vida. Eu aceito e estou disponível para viver uma linda história de amor. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grata. Eu te amo. Divino Criador, eu aceito e recebo o homem da minha vida. Eu aceito e estou disponível para viver uma linda história de amor. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grata. Eu te amo. Divino Criador, eu aceito e recebo o homem da minha vida. Eu aceito e estou disponível para viver uma linda história de amor. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grata. Eu te amo. Divino Criador, eu aceito e recebo o homem da minha vida. Eu aceito e estou disponível para viver uma linda história de amor. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grata. Eu te amo. Divino Criador, eu aceito e recebo o homem da minha vida. Eu aceito e estou disponível para viver uma linda história de amor. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grata. Eu te amo. Divino Criador, eu aceito e recebo o homem da minha vida. Eu aceito e estou disponível para viver uma linda história de amor. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grata. Eu te amo. Divino Criador, eu aceito e recebo o homem da minha vida. Eu aceito e estou disponível para viver uma linda história de amor. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grata. Eu te amo. Divino Criador, eu aceito e recebo o homem da minha vida. Eu aceito e estou disponível para viver uma linda história de amor. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grata. Eu te amo. Divino Criador, eu aceito e recebo o homem da minha vida. Eu aceito e estou disponível para viver uma linda história de amor. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grata. Eu te amo. Divino Criador, eu aceito e recebo o homem da minha vida. Eu aceito e estou disponível para viver uma linda história de amor. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grata. Eu te amo. Gratidão para você que fez todo o ponopono e chegou até o final. Peço que se este vídeo lhe ajudou de alguma forma, deixa seu joinha e inscreva-se no canal. Nos comentários, escreva uma palavra de apoio a outras pessoas. Lembre-se, o bem traz o bem. Desejo que este ano seja o melhor ano de sua vida. Faça esta técnica por pelo menos 21 dias.